e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes, beleza? Sejam bem-vindos à sessão de vídeo, o quadro para quem está no tédio e não sabe o que é assistir e eu indico para você. Nesse vídeo a gente vai ver pegadinhas interesseiras. Bora lá? Bora saber no que vai dar? Roda a vinheta aí! Em todo lugar tem mulheres interesseiras. Umas demonstra e outras não. Umas aceita e outras não. São raras mulheres humildes. Nesse vídeo o cara aborda ela em uma praça pública e ela meio que fica por ali e tal. Não sei se eu dou moral, ou não sei se vou, não sei se vai. E fica naquela quero mas não quero. E aí, com poucas palavras e uma moto top ajuda bastante. Oi, moça. 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 Oi. Oi. Oi, tudo bom? Sim. Bom. Moça, eu não conheço nada aqui em Londrina, eu mudei para cá tem pouco tempo, era lá de Goiânia. Não sei se você conhece a cidade, lá em Goiás. Não. Meu, não conheço nada aqui, eu não tenho amizade com ninguém, eu sou bom para a faculdade, eu sou bom para a casa. Como você chama? Eu sou a faculdade de onde? Lá na Unopar, você conhece? Meu nome é Jéssica. Jéssica? Prazer. Eu me chamo Mike. Prazer. Você é solteira, você tem namorado? Sou solteira. Você é solteira? Hum, entendi. E te perguntar coisa, essa boca sua ela só fala ou ela também beija? Ela fala, ela beija. Ela beija também? Eu estava com vontade de experimentar esse beijo, não tem como. Ou tem? Ah, mas é rápido, você acha que vai demorar? Depende. Eu acho que vai ser rápido, talvez. Então dá uma volta aí, pô. Pode ser então. Você tem medo? Não. Não? Mas o que ela não sabe é que essa moto não é dele e é apenas emprestada do seu amigo. Logo na frente o amigo pede a moto de volta e aí a bagaceira começa. Você pegou uma rolazinha? É, mas eu estava dando rolazinha, pô. Eu fiz amizade com ela, com a Jéssica, mano. Acabei de conhecer ela, mano. Você pega a minha moto e sai andando aí? Você é morto? É, ué. Então, na verdade, moço, me desculpa aí. Ele emprestou a moto pra me dar uma volta e daí eu não aguentei. Eu falei, eu queria ver se... Ah, você não aguentou? Daí eu tomo... É, então eu parei ali, eu vi você passando e falei, vamos ver se ela me namorar assim. Deixa eu dar uma volta com ela, Arthur. Ô, Arthur, você vai moer meu esquema, Arthur. Você já precisa estar há duas horas andando aqui. Você pegou meu capacete. Você vai brincadeira comigo, né? Essa voz está zoando. Boa, você desculpa, mas eu tenho que sair dele. Os detalhes você vai conferir mais no vídeo completo. Bora pro próximo. Moço, dá licença. Você mora aqui no bairro mesmo? Sou. Sabe onde vai ter uma sorveteria aqui perto? Um pouco, mas eu não pra frente. Lá pra frente? Você não gostaria de ir de moto comigo? Paga um sorvete pra gente. Não, não, não. Certeza? Beleza, então. Esse também é muito fera. Esse, ele aborda as meninas ali na calçada, sentada e uma vez enquanto a sua moto, que a moto na verdade não é dele ou não é, sei lá, não prestei muito bem atenção, só sei que ele fica sentado numa vez e logo ali na frente tem uma moto chique, top de linha. E após levar um não de cara da menina, ele pega a moto e sai como se fosse embora, mas na direção dela. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Só vendo pra crer, viu? E o engraçado é que elas inventam desculpa, mas assim que vê o cara bunado, a desculpa é totalmente diferente. Você não gosta de ir comigo de moto? A gente toma um sorvete, rapidinho, rapidinho mesmo. Mas eu tô aí com o compromisso agora. Sério? Sério. E esse outro vídeo é bem legal. Esse é massa, esse é top. O cara sai com a moto toda bagaça atrás de uma mina. Ele aborda a menina, chama pra sair, dá uma volta, só que de cara ela nega. Bom, galera, vamos ver se não encontra alguma mina por aqui, entendeu? Foda que as meninas estão tudo caminhando ali do lado de baixo. Ô, moço! 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 Dá licença, sim. Eu mudei aqui pra Londrina agora, eu queria saber se não tem nenhum lugar aqui pra sair. Aqui é o lugar. Aqui? Aqui. Passa seu contato pra mim, passa seu número pra mim. Não, não. Vai pra onde é? Nossa. Saiu andando. Almoço! Almoço! Oi! Eu mudei pra cá tem pouco tempo. Eu não conheço nada aqui, você não podia me ajudar a conhecer algum lugar aqui? Você não podia me passar seu número? Ai, moço, eu tô com pressa. Você tá com pressa? Eu tô, Thiago. Não, mas é rapidinho. Ah, f***! Tá feio, Thiago. Tá feio mesmo, hein, velho. As meninas mal educadas, mano? E ele vai até o amigo pegar uma moto super chique, top de linha e volta procurando ela em um mesmo lugar. E aí, será que ele encontra a menina? Será que se alguma delas topa? Rapaz, esse vídeo tem uma surpresa grande, grande mesmo. Eu não perderia esse vídeo aqui por nada, porque a surpresa é grande. Sai daí, ó! Eu vou pegar minha XJ e vou voltar. Agora eu volto. E aí, mano? Ah, agora a situação piorou. A mina mandou se fuder, tio. Mentira. Sério, mano. Mentira, né? Pior. Foda as voltas, galera, que você tem que ficar dando lá, mano. Seguinte, rapaziada. Se agora não é tá de XJ, vamos ver se eu acho aquela mina morena que mandou se ferrar. Agora eu vou parar ela. Moça! Deixa eu tirar pra vocês. Desses três vídeos que eu falei aqui, esse é o melhor. É só ver pra crer e se divertir pra valer. E aí, gostou da sessão de vídeos? Espero que você se divirta muito. Para mais sessão de vídeos, é esse quadro aqui em cima. Aqui desse lado você assiste os vídeos indicados. E aqui mais um vídeo opcional. Até o próximo vídeo. Falou e fui!